Oi, que lindo! Posso fazer essa vontade, atender esse pedido Mas esquecer é novagem, eu tenho perdido Menino, mas que fazer com essa dor É sonhar na verdade, que amar na mentira Salva-me, relevo a carta, sentindo uma vez que a mão me mata Música Aplausos Música 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 A longa estrada, a vida mais liderança Seu boca assim me acorda a vida É praia a campanã, tudo mal, o sol de mim A vida que se espanha, é de educar É de ação, nascer pedidas, ensina a vida Amor nos louco 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 Delegas policiais, investigadores e escribais Que concluíram o estágio probatório Este é o momento de reflexão Nossa caminhada iniciou-se no ano 97 Passaram-se várias etapas Cada etapa veio acompanhada de dúvidas e certezas Passamos pela escola de polícia Onde aprendemos a parte teórica Posteriormente fomos trabalhar na rua Onde aprendemos a parte prática E assim se tornamos policiais civis Iniciou-se outro maior E assim percebemos Apesar do grande abismo que existe Entre a base e o ápice da pirâmide Que todos nós estamos numa instituição E assim chegou o momento Neste dia De preferirmos O que é a instituição Cada um tem que se tornarmos nossas diferenças E assim todas as instituições Saem lá dentro Gostaria de aproveitar o momento Para melhorar alguns policiais Um reconhecimento Vamos lá dentro Neste dia De preferirmos Atenção E assim E assim E assim O que é E assim